Inversões de acordes, o que são, para que servem e como que a gente faz um treino consistente, legal, para tirar o melhor proveito das inversões de acorde. É isso que a gente vai ver nesse vídeo hoje. E antes de começar a nossa aula, eu só quero te lembrar que eu preparei um curso de teclado que vai começar desde os primeiros acordes para iniciantes até os acordes mais sofisticados e que vai te ensinar a tocar qualquer música usando qualquer acorde. Você pode dar uma olhadinha nesse curso na descrição do vídeo. Então, o que são inversões de acordes? Nada mais são do que as posições que o acorde pode ter. O acorde de dó, por exemplo, de dó maior, eu posso tocar na posição fundamental. A gente chama de fundamental porque é a posição que começa com a nota dó, ou seja, é a nota que dá nome ao acorde. Então, a posição fundamental, eu vou usar o meu primeiro dedo, o meu terceiro e o meu quinto e vou tocar as notas dó, mi, sol. Essa é a posição fundamental do acorde de dó. Qual que vai ser a primeira inversão? Bem, vai ser o acorde de dó, começando da nota mi. Então, eu pego a segunda nota do acorde, que é o mi, e toco mi, sol e dó. Se você for reparar, eu estou tocando as mesmas notas, mas em uma ordem diferente. As inversões, elas não são nada mais do que isso. As notas dos acordes posicionadas em lugares diferentes, mas são as mesmas notas. Isso que você tem que ter sempre em mente. A segunda inversão de dó maior é sol, dó e mi. Então, você repara uma coisa muito simples. Na posição fundamental, a gente começou com a nota que dá nome ao acorde, que é a nota dó. Na primeira inversão, a gente começou com a nota mi. E na segunda inversão, a gente começou com a nota sol. E esse padrão, a gente vai poder aplicar em qualquer acorde, gente. O acorde de lá maior. A posição fundamental dele é a que começa em lá. Primeiro, terceiro e quinto. depois nós temos dó sustenido, mi, lá. E depois, mi, lá e dó sustenido. É um conceito super simples. Ah, beleza. Entendi. Super fácil esse conceito da inversão. Mas, Aline, por que eu preciso tocar um acorde invertido? Por que eu não toco todos os acordes só na posição fundamental? Por que a gente tem essa técnica da inversão? Bem, pessoal, se vocês forem reparar, quando a gente vai tocar uma sequência de acordes, vamos pegar essa sequência bem simples. Dó, sol, lá menor, fá. Olha esse exemplo aqui deles na posição fundamental sem inversão. E repara, como, quantas vezes eu pulei a minha mão e como não ficou tão interessante a sonoridade? Agora, eu vou tocar essas notas com as inversões. Tudo bem pertinho, você reparou? A minha mão quase não sai do lugar e isso traz uma sonoridade mais interessante do que se eu ficasse pulando a mão e tocando eles na posição fundamental. É para isso que existem as inversões, para a gente conseguir aproximar os acordes quando a gente estiver tocando as músicas. A ideia é essa. O que que vai ser difícil agora é o treino, o treino desses acordes. Porque o ideal, quando você está aprendendo teclado ou piano, é que você saiba de cor e tenha bastante agilidade para tocar qualquer acorde na posição fundamental, na primeira e na segunda inversão. E que essa passagem seja rápida. Bom, para a gente desenvolver isso, a gente vai precisar de um treino um treino robusto. E é isso que a gente vai ver agora aqui nesse vídeo. O nosso treino vai ter duas etapas. A primeira etapa é tocar todos os acordes. Você pode escolher três acordes por semana, por exemplo, dois acordes por dois acordes por semana. E tocar ele primeiro com a mão separada. E depois com a mão junta. Você também pode fazer o treino dedilhado. Eu deixei aqui embaixo um material que foi retirado do nosso curso completo de teclado. O material é o material é sobre todas as variações, todas as inversões de todos os acordes, inclusive com o dedilhado correto. Então, você pode consultar aqui embaixo para fazer esse exercício de uma toda semana escolher um ou dois acordes ou três e treinar ele nas suas inversões. Você pode imprimir e fazer esse treino que deve ser toda semana. Esse é um treino mais técnico. Você vai precisar de bastante a consistência e firmeza, constância para praticar isso toda semana. E agora eu vou passar um treino mais, um pouco mais divertido que seria a gente olhar algumas músicas populares e treinar a sequência de acordes, fazendo as inversões deles, mas dentro de um refrão. Vamos escutar então? Eu vou tocar aqui para vocês cada um, cada uma das músicas e depois você baixa a cifra. Eu coloquei os links das cifras aqui embaixo também e faz na sua casa. Na posição fundamental, a gente vai ter esses acordes aqui. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. Agora nosso treino vai ser inverter eles. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. Certo? Agora a gente vai fazer com as duas mãos. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. Próxima música na posição fundamental. Porque ele vive, posso crer no amor, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora, invertendo o amor. Agora, invertendo o acorde. Porque ele vive, posso crer no amor, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Com as duas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amor, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Let it be, acordes nas posições fundamentais. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Agora é juntando as mãos. Por essa aula a gente fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos aqui no YouTube. Não deixa de baixar o dicionário de acordes aqui na descrição, de dar uma olhada no nosso curso e de também praticar essas músicas. Até mais, tchau, tchau!